Era a multidão que lhe apertava E ela precisava apenas tocar Há doze anos que sofria de uma hemorragia sem cessar Já tinha gastado todos os recursos e os médicos A desenganou Ao ver a grande multidão, rogou em seu coração Se eu tocar nas vestes de Jesus, curada serei Mas a multidão lhe apertava E aquela mulher doente e sofrendo Se arrastava Com esforço de repente ela tocou Na orla das vestes de Jesus E foi curada Quem me tocou? Quem me tocou? Perguntou Jesus Quem me tocou? Por que de mim Virtude sair Foi eu Senhor Quem te tocou? Falou aquela mulher E disse Jesus Tua fé te curou Tua fé te salvou Vai em paz Vai em paz Faça igual aquela mulher Tenha fé E seja curado E seja curado Mesmo que a multidão A multidão não Não Vai ter milagre Vai ter milagre Vai ter milagre Mas a multidão Mas a multidão Me apertava E aquela mulher doente e sofrendo Se arrastava Com esforço de repente ela tocou Na orla das vestes de Jesus E foi curada Quem me tocou? Quem me tocou? Perguntou Jesus Quem me tocou? Por que de mim Virtude sair Fui eu Senhor Quem te tocou? Falou aquela mulher E disse Jesus E disse Jesus Tua fé te curou Tua fé te salvou Vai em paz Faça igual aquela mulher Tenha fé E seja curado Mesmo que a multidão Não a multidão não Diga nos Vai ter milagre Vai ter milagre Faz igual aquela mulher Tenha fé E seja curado Mesmo que a multidão Não a multidão não Vai ter milagre Milagre, vai ter milagre Milagre, vai ter milagre Milagre, vai ter milagre hoje aqui Vai ter milagre